E aí, tamo de volta com mais Dragon's Dogma. Guys, é o seguinte, galera. Vamos lá fazer a quest Trials and Tribulation, que é de conseguir as provas da inocência do Fornival. Faltam dois dias, né? Eu não posso dormir. Se eu dormir, vai dar problema. É provável que a quest avance, né? Então, vamos lá. Do lado de fora de Grand Soren, tem uns locais que a gente tem que visitar pra conseguir provas da inocência do cara, né? Então, por exemplo, aqui tem a Wind Buff Tower. E pra cá tem um outro lugar aqui que eu não visitei ainda. Então, vamos vir pra cá, nessa torre. E eu acho que se a gente conseguir a falsificação do Reinar, do mercadorzinho lá, a gente pode simplesmente conseguir uma prova muito maior. Então, se eu não conseguir a prova de inocência do Fornival, a gente vai ter que conseguir a inocência dele através do Reinar, que é o... aquele... vendedor que a gente conhece. Eu não vou nem matar nada, mano. Vambora. É uma perda de tempo brigar aqui. A gente só tem que atravessar o rio e ir lá pra aquela... torre que a gente teve daquela vez. E que não tinha nada pra fazer. A Wind Bluff Tower. Vambora. Será que vão ter Quimeras no caminho? Se tiver Quimera no meio do caminho... Deixa eu me bufar aqui com o Blessed Trance. Eu tô usando agora umas habilidades de buff no personagem. Que elas... vão ajudar a gente. Ah não, desgraçada. Eu usei o Blessed, a outra utilizou eletricidade. Eu tenho que tirar dela a habilidade. Eu sou muito estúpido, cara. Eu esqueci de tirar a habilidade de bufar da minha maga. Agora a minha maga vai ficar bufando junto comigo. Maldita. Não vou nem lutar com Goblin. E sobre a questão dos grifos, no episódio passado, eu não encontrei os grifos, né? Encontrei o grifo. Eu descobri, depois de dar uma pesquisada, que qualquer grifo conta. Então eu posso achar um grifo pelo mapa e simplesmente matá-lo e vai contar pra minha quest. Então, a gente vai ficar ligado nisso. Talvez o grifo até apareça comigo matando facas e bichos que ele come no processo. Mas é difícil. No vídeo passado, vocês viram que eu peguei uma isca, levei pra cima do negócio e tudo, e nada do grifo aparecer. Então é bem difícil de... De conseguir... De conseguir fazer um grifo aparecer quando você quer. Aparentemente, quando você vai fazendo a história, avançando, eles vão aparecendo mais. Você vai meio que liberando... Os grifos são os bichos mais raros do Dragon's Dog, né? Você não encontra grifo toda hora. Você encontra grifos só em locais específicos do mapa. E aí, maluco? O Messenger trouxe a palavra do Fornable's trial. O mais é a pena. Ele fechou as nossas mãos em um nível favorável. Nós vamos ser como catos sem os braços. Se ele ficar mantido por fazer o negócio, eu não sei o homem bem. Eu não posso estar idêntico por ele e ver ele convidado. A testemunha dada em pessoa vai levar mais peso do que uma missiva. Mas eu não posso levar esse lugar. Iiii, caramba! Eu vou levar um dos homens desse cara pra capital. E ele vai falar pelo Sir Darion que é esse cara a favor do Fornable. Ok. Como é que eu faço pra levar um dos seus soldados pra lá, babaca? Ah, eu tenho que falar com o cara diretamente. Vamos lá. Um soldado dele... Ah, esse cara aqui vai com a gente pra capital. Ok. Vamos lá. Vamos escoltar ele pra capital. Ele vai ser testemunha no lugar do Fornival. Ah, eu peguei também o Abyssal Angle. Olha essa habilidade que roubada, mano. Ela já era roubada. Agora ela tá nível 2. Eu mando ondas de choque quando eu bato. Tá muito roubado. Olha isso, doido. Tá muito forte agora o meu personagem. Eu comecei fraco com o meu Mystic Knight porque eu comecei como guerreiro, né? Se eu tivesse começado de mago, como eu vi o comentário de um de vocês aí, se eu tivesse começado de mago, eu teria ficado mais forte. Olha o cara vindo lá atrás, mano. O que é esse cara lutando aqui? Fogo. Beleza, vamos matar. Morre. Vamos lá. Os pawns das outras pessoas, né? Os companions das outras pessoas, eles se defendem e atacam alguns inimigos tipo Goblin no caminho aqui. Eu vou ter que matar esses Goblins aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o dano, cara. Nosso dano tá muito alto. É uma mistura do... Cara, que eu fiquei sujo de óleo. Deixa eu utilizar um pano aqui pra limpar. Pronto. Pra quem não tá ligado, usar pano limpa óleo, água, né? Eu raramente faço porque eu raramente fico sujo de óleo e de água no Dragon's Dogma. Mas funciona. Eu acho que eu vou estar levando esse cara lá pra cidade como testemunha e eu vou estar contratando os serviços do Reinar pra fazer a cópia... A cópia do... Dos testemunhos das pessoas. Fazer o testemunho falso, né? Muito provavelmente. Ou eu vou estar indo no Black Cat e fazendo uma cópia de um testemunho. Talvez funcione ou não. Eu não sei, galera. Vamos vir por aqui. Ao invés de ir pela frente ali na cidade. O cara tá lá atrás, mano. O cara tá tipo lá no fim da fila. Ó o Saurian atacando. Corre. Vamos correr pra cidade. Nossa, a minha maga tá lá atrás castando, tá ligado? Vamos entrar na cidade com a nossa testemunha. Vamos levar o cara. Eu acho que a gente conseguiu bastante evidência da inocência do cara, né? A gente tem aqui a petição da filha, a petição do Jeffrey. E a gente vai ter agora esse cara pra fazer parte do julgamento. Pra testemunhar a favor. Acho que esses três é o suficiente. Talvez mais alguma coisa seja suficiente. Talvez mais alguma petição, não sei. Vamos levar o cara lá pro Aldous. Eu devia ter me ligado nessa missão um pouquinho antes, né? De ter passado dois dias com a gente caçando bicho. Dragons Dogman faz isso pra gente. A gente fica sem saber das coisas. Beleza. Vamos levar o cara pra testemunhar. Sir Aldous. Chegou o maluco aqui. Trouxe a testemunha. Vou mandar a petição do Jeffrey. Vou mandar a petição da Simone. Toma aí pra você. Aqui em cima parece que tem alguém pra conversar, não tem? E aí, doido? Ok. Esse cara... Beleza. Pegamos uma petição dele também. Ele acredita na inocência do Furnival. Ok. Acho que a gente tem evidências o suficiente pra inocentar o Furnival. Nós temos petições e coisas o suficiente aqui pra inocentar o cara. Vamos vazar daqui agora e tentar pegar a última das evidências pra inocentar ele por completo que é em outro lugar que a gente não foi. Vamos lá. Olha o que temos aqui, galera. Eita, filha da mãe! Maldita pia! A onda de choque do meu ataque tá indo muito longe. A quest já tá acabando o tempo, mano. Eu preciso chegar rápido aonde a gente tem que coletar as evidências. Deixa eu matar esse Ciclope aqui. Vamos buffar a arma aqui. Buffa! Eu acho que não tem problema em dar uma farmada no caminho, né? No caminho de chegar no objetivo da Quest. Olha o dano que a gente dá, galera, quando a gente bota um elemento. E o elemento de luz ele cura a gente, então ele é o melhor elemento que a gente pode colocar na arma pra causar um bom dano no bicho. Boa, caiu. Tá bom, meu Ciclope meu Ciclope. Ok. Tem mais nada pra fazer aqui, vambora. Eu vou tá pegando esse caminho aqui, né? Por cima e vou vim direto pra cá pra ver se a gente consegue pegar a última das evidências da inocência do Furniball. Será que se eu pegar todas ele é automaticamente inocentado? Eu não tenho ideia. Deixa eu ver aqui. Vamos correr. Lutar vai ser desperdício. Nossa, o lobo saiu da terra. O lobo saiu do chão. acho que eu só vou tá parando aqui nessa parte se a gente encontrar, sei lá, outro Ciclope no caminho. Outro inimigo importante pra gente matar. É o único motivo pelo qual eu acredito que vale a pena parar. cara, olha quanta gente correu, doido. Estamos quase lá, mais ou menos quase lá. ali pra cima é um local que eu não visitei, né? É bom a gente visitar ele agora. Provavelmente vão ter bandidos no caminho, sempre tem bandido. Vou ignorar esses bichos aqui, cara, na moral. Tchau! Pra cá deve ter bicho, né? Agora que eu tô pensando, pra cá deve ter uns inimigos que eu não matei. Pra cá deve ter uns inimigos que eu simplesmente não lutei, né? Eu vou subir a montanha porque eu não conheço o caminho, mas provavelmente eu vou acabar tendo que... a bandido bandido. Bandido, olha lá. Era óbvio que ia ter bandido. Bate, filha da puta! Os caras não batem, velho! os caras tudo olhando bandido, cara. Eu vou ter que matar aquele cara ali, ele vai ficar me tacando flechada. não vou descer ali, não. Vamos lá, vem pra cima. cara, ninguém ataca! O que que tá acontecendo aqui que ninguém tá atacando? Que estranho, não é? a inteligência artificial dos personagens deles ligou ali. Hum, olha essa merda, vou ter que pegar o caminho aqui. Olha, uma quimera! Quimera é um dos inimigos que a gente tem que matar pra fazer uma quest. Foi bom ter vindo aqui, hein? caramba, eu tô ficando tipo ultra cansado, doido. Maluco? Virando uma égua? cortamos o rabo. Caiu no chão, morreu. O cara tá carregando o ataque dele. eles tomaram topor, mano. Topor é muito roubar. Morreu. Acho que morreu. GG. Beleza, agora o grupo tá forte. Agora eu posso dizer que o grupo tá matando tudo. no que a quimera tomou topor e ela ficou lenta foi ali que ela morreu. Olha essa merda, cara. Eu vou ter que subir aqui pela estrada, doido. E eu completei a quest de matar todas as quimeras. Deixa eu ver essa quest de novo aqui. Ih, eu não sei o que ela me dava, né? Talvez ela me dê algo no inventário. Ué, não ganhei nada? Só dinheiro? Ok, tá bom. Dinheiro eu gosto. Ih, criminosos. Puts, aqui só tem criminosa mulher, né? Acho que eu tô ligado nesse lado aqui do mapa. já morre tudo desgraçada. Olha como é que os personagens ficam. Tem algum bug aqui, na moral. mal. Tá faltando mais uma, cadê ela? Cadê a criminosa que tá faltando? Ela tá lá embaixo, ah, foda-se. Tchau. Tchau, tá ligado? Tchau. Vamos lá, a gente tá quase no objetivo aqui. Eu não quero perder meu tempo com você, não. Tem uma fortaleza ali em cima, será que é lá que fica a prova? da inocência do Furnival? Rapaz, aqui a gente tem como cair se a gente fizer merda, hein? Fez merda aqui, cai. Esse escudo elétrico, ele é até bom, mas às vezes eu não sei quando eu tô encantado ou não. Complicado. maluco! Tem um ciclo-up meio bobão ali, não tem? Vamos buffar o grupo, pra gente buffar o meu personagem, né? Pra conseguir lutar. Ó, demora, cara. Ó, o gasto de estamina, doido. Vamos lá. Pronto. Boa, eletricidade funciona, né? meu, eu tô caindo. Ahn? mataram o cara ali, ó. A arqueira dos caras matou ele. Só o trovão vai matar esse ciclo-up aqui. Boa. Eu adoro isso, mano. Derrubou no chão, trovão de novo. Ele tá com todos os debuffs, ele tá ferrado. Tocou. Boa, acabou. Não tem mais ciclo-up aqui. GG, matamos as bandidas. Olha a quantidade de pedra. Ainda bem que a gente não foi por aqui, né? Eu pensei que eu fosse precisar do ripost, mas não precisei, não. bom. Alguma coisa aqui perto abre o portão, mas o que? Esse portão não abre normalmente. Então, tem que explorar a lateral da fortaleza das criminosas aqui. Eu não queria não queria ficar vindo aqui. Lutar com as bandidas. Ó, elas são iguais aos bandidos, elas não lutam. Ah, ela mandou eu ir embora, ela não fala comigo. Provável porque é mulher, né? Criminosas mulheres não vão falar com a gente. A gente tem que vir pra cá pra pegar a inocência do filha da puta. Vamos lá. Será que eu tô perto ou tô longe, cara? Eu nem sei se o lugar que eu tô indo tá certo aqui. Opa, pra baixo. Tem alguma coisa aqui pra baixo que é importante. Olha, baús. Nossa, só arma, só merda, cara. Só tem merda aqui. Ah, um brinco parece bom. vamos só descer por aqui e dar a volta, né? Abrimos o portão do forte delas. Quando a gente for voltar, a gente já pode descer por aqui. Ok, eu não vou ficar explorando esse forte muito, não. Nós estamos com o dia, com os dias contados, né? De provar a inocência do Fornival. não dá pra ficar brincando por aqui. Esse lado aqui do jogo parece ser meio mais difícil, né? Se bufa, se bufa. Se bufa também. Ó a velocidade de um buff pro outro, cara. É impressionante. Tá ficando de noite. Acho que não vai passar onde? Tem uma pedra aqui. Olha isso, velho. Toda hora que eu olho, eu quero falar alguma coisa, eu vejo alguma coisa. Tem uma pedra rolando aqui. Aquelas outras pedras rolariam em cima da gente. Tá cheio de fantasma ali no meio. O que é isso? Esqueleto? Morto vivo, doido. Tem mais uma quimera ali na frente. Caramba, doido. Mudeu. Beleza, cortaram a cauda. Morreu o bode. rugido de novo. Mano, eles ficam parados ali. Tem alguma coisa errada aqui com esses compênios, a IA deles. boa. Boa, matamos a quimera. Não tem bicho que dure aqui. Não tem inimigo que dure. A gente consegue acabar com os bichos aqui. Pelo menos nesse nível que a gente tá aqui no jogo. que a luz acabe com vocês, demônios. Cara, que lugar escuro. Dá pra ver várias alminhas ali, mas eu não vou atrás, não. Meu... eu tô do outro lado do mundo. Isso é Goblin, hein? Armadura, armadura. Armadilha de Goblin. Armadilha. Rob Goblins. Água envenenada, não dá pra pisar aqui. pelo menos a personagem falou, né? Que a água é envenenada. Tô doido, como é que eu vou pra cá? Ah, tem uma caverna aqui que eu não vou entrar. Vou me bufar de novo. Aquela porra daquele espírito vai dar problema. Ê, cacete. Vamos lá, tô preparado. Ah, isso é um fantasma, não é? Isso é um fantasma, pô. Fantasmas, eles... Eles são elétricos, se eu não me engano. Morreu. Ah, olha como o dano sagrado é roubado. O dano sagrado é o dano mais poderoso que tem nessa build que a gente tem aqui pra matar morto-vivo e fantasma. E pra curar a gente, né? Quando você bate com magia sagrada, tem uma chance de curar. Chegamos aqui. Cara, que viagem, hein? Aê, o jogo tinha crachado ali, cara, que merda. O jogo crachou, eu tive que voltar de lá do acampamento das mulheres. provavelmente é o Reinar, né? Que tá aqui e vai vender pra gente. Vende a inocência pra gente aí, Reinar. Pronto, compramos a inocência do cara com o Reinar aqui. Eu tive que voltar tudo, doido. Tipo, eu odeio quando esse jogo faz isso comigo, cara. Eu tô explorando o jogo cracha. Eu tenho que voltar tudo. Vou comprar umas paradas aqui que tava faltando no meu inventário. O Reinar vende essas Rusted Weapons, né? São armas enferrujadas que ajudam a gente a causar topor no inimigo. Esses anéis são muito bons, mas eu não quero nenhum deles. Bom, obrigado aí, Reinar, pela parada que você me deu. Vamos lá entregar em Grand Soarin a parada lá. Sim, Boeiras. Eu acho que aquela fortaleza de mulheres ficou hostil pra mim. Antes elas não estavam me atacando, mas elas não estavam querendo falar comigo. Depois que o jogo crachou, elas provavelmente ficaram hostis a mim, porque eu tentei passar pela fortaleza de novo, eu fui atacado pela Ops, que é a líder delas. Então eu acho que o jogo crachá meio que resetou a parada. Vamos lá. Ah, não! Ah, não! Puta merda! Não pode entrar no castelo à noite, cara! Ah, mano, fizemos uma merda fodida. Pronto, subornei o cara. Tá de sacanagem, velho. Não pode entrar no castelo à noite, cara. Beleza, tá de dia, vamos lá. que merda, hein? Eu não lembrava disso não, cara. Eu não lembrava que não podia entrar no castelo à noite. Maldição. Vamos lá, é a última evidência da inocência do Furnival, vamos entregar aqui pro cara. Beleza, acabou. Não tem mais o que fazer agora. Agora é só esperar. Provavelmente eu vou... eu vou fazer alguma outra quest antes. Eu sei mais ou menos onde pode ser que tem um grifo pra gente matar. E eu vou atrás dele. Resistência topou. Cegueira. Vamos lá. Não tem mais o que fazer aqui, galera. Negócio é a gente ir embora agora. A gente esperou o tempo suficiente, né? Acho que não tem mais o que fazer. Coletamos todas as evidências já. agora é só esperar. Por que que o jogo me manda aí de volta pro... Ah, eu posso comprar mais uma evidência da inocência dele, né? Mas eu não vou comprar nada, não. Seguinte, deixa eu ver as outras quests rapidão. Eu tenho quase certeza que dá pra gente fazer um grifo e spawnar. A gente matou dois fantasmas lá naquele lugar que a gente tava. Então realmente tem fantasmas lá. Matar um grifo em Rio Fignal, blá, blá, blá. Esse grifo não vai aparecer, cara. Eu já desisti desse maldito grifo aparecer. Deixa eu ver a descrição da missão da quest aqui. Se eu conseguir mover a quest porque o jogo não deixa. Olha só. Olha isso. Tem que apertar a letra O. Olha isso, mano. Agora foi. É, o grifo não aparece, mas eu sei onde tem um grifo. Eu sei onde pode aparecer um grifo, então vamos lá. Aqui pra cá, pro acampamento, perto do Eradication Site, tem um grifo. Eu vou lá. Então, galera. Aparentemente, tem um grifo aqui que aparece se a gente se a gente matar uns bichos, né? Vamos ficar matando. até apareceu, desgraçado. Se não aparecer grifo nenhum, eu vou simplesmente desistir dessa porra, tá? Se não aparecer grifo nenhum, eu vou simplesmente desistir disso. Eu cansei de ser trouxa nesse jogo aqui, velho. nada de grifo, mano. Que merda, cara. Desse lado aqui também não tem nenhum bicho pra gente matar. Nenhum Goblin. Opa! 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 Olha ele ali. Olha ele ali. Olha ele ali. Será que consigo pegar ele? Vai pra cima. Não! O filho da puta voou, cara. Vamos matar de novo aqui. Ele não pode voar, cara. Vou ficar matando. Uma hora ele desce, eu acho. Tomara, por favor. Não, ele foi embora. Olha essa merda, cara. Não, galera. Não, galera, não. Caralho, velho. Perdi o grifo, cara. Olha que merda, velho. Esse jogo é muito troll, cara. O grifo simplesmente foi embora. Ele pousou no lugar errado e foi embora. O filho da puta, cara. O lugar que ele pousou, pra vocês terem noção, nem Goblin tinha, nem nada tinha pra comer. Acho que ele não volta, não, né? Filha da puta, cara. Caralho, velho. Como fracassar estupidamente porque o jogo tem essa merda de mecânica. O grifo simplesmente vazou, não volta mais agora. Eu vou pra porta de Grand Sorens. Se tiver um grifo lá, ele vai aparecer quando a gente matar as vaquinhas. Vamos lá. Beleza, passou o tempo do veredito do cara lá. Passou o tempo do veredito do cara lá já. Vamos matar aqui as vacas e rezar pro grifo aparecer. Vamos lá. Bora, grifo. grifo. Eu matei todas as vacas da quest, mas a porra do grifo nada de aparecer. Meu amigo. Eu vou matar um grifo hoje, galera. Nem que eu tenha que dormir seis dias no jogo, eu vou matar um grifo hoje. Vou matar mais vaca, vamos ver. nada de grifo, cara. Bagulho complicado. deve ter mais vaca pra essa direção aqui, acho que desse lado o grifo não aparece. Ou eu tô sendo muito otimista. Logo eu que sou pessimista tô sendo otimista em relação à porra do grifo. Ele simplesmente não vai aparecer, né? Esse maldito grifo não vai aparecer pra gente. Acho que não tem muito o fazer aqui. vou vazar, mano. Vamos fazer inocência do cara no julgamento. O grifo filha da puta não aparece. Eu não vou tentar fazer aquele grifo lá de que not não sei o que porque ele simplesmente não existe. é um mito. É uma criatura. O grifo de lá é realmente uma criatura mitológica. Acho que o único grifo que aparece é aquele lá do Eradication Site. Vamos lá, vamos entrar, vamos fazer a inocência do cara lá dentro. Cadê a quest? Certinho. Vamos lá. Tomara que a história não avance, né? se a história avançar, fodeu. Opa! Ordem. Eu tenho ordem. Este inquest tem sua conclusão. Fánaval Frescobaldi. Em nome de sua graça, Duke Edmund Dragon's Bane, a court procrena sua verdicta. Não culpado. Você esclareceu de todas as charges e lançou de bondade de contato. O inquest é terminado. Conseguimos! caramba, mano. Bom, é o seguinte, a gente sabe que ele é inocente e blá 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 blá, né? Eu, agora que a gente sabe que ele é inocente, vamos ver se tem quest aqui. levar Madeleine pra Blood Water Beach. Cara, caguei pra Madeleine, mano. A recompensa é merda ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos pra Cassard's, ver se tem alguma missão de escolta. Se não tiver missão de escolta em Cassard's, a gente simplesmente tenta fazer aquele grifo lá de novo. Dorme e tenta matar o grifo. Não tem quest em Cassard's. Ok. Vamos dormir pra gente encher a vida dos personagens que eles estão tudo faliado. Apareceu, galera. E depois de ter dormido durante dias o grifo apareceu. eu não sei como, tá? Ele simplesmente não aparecia antes. Eu tô aqui procurando ele por horas, tá? Eu tô aqui há muito tempo procurando, cara. Boa, queimaram ele. o povo não vai voar. Esse é o pior inimigo do jogo pra se encontrar, galera. Ah, filha da puta. Ah, velho. vocês vocês não tem ideia de quanto tempo eu tô aqui, cara. Indo pra lá e pra cá atrás desse grifo. grifo. Eu tive em todos os lugares que vocês podem imaginar, tá? Eu tive em todos os lugares. Eu tive aqui em cima e não tinha grifo. Eu fui pra cá pra baixo, fiquei resetando, dormindo no acampamento, nada de grifo. Eu vim pra cá pra fora, pra fora de Grand Soren, nada de grifo. matei todos os boi, todos os negócios que tinha aqui. Só agora que o grifo apareceu, cara. Que merda, cara. Eu acho que eu dormi tanto que o bicho resetou. Bom, eu vou encerrar por aqui. O item que a gente ganhou ao matar o grifo foi essa luva aqui, Globes of Might, que quando eu subo em objetos, eu escalo numa velocidade mais rápida. Essa luva é boa. Ela vale a pena. Então é um item super foda, mano. Eu vou encerrar por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e fui!